E aí galera, eu sou aqui da área rural, né, gosto muito de propriedade, de gado, de cavalo, vaquejada E eu tava observando nessas minhas aulas de violão, que hoje é domingo, gosto de fazer umas aulinhas pela manhã E eu olhei minhas músicas, não tem uma de vaquejada, porra, tô cuspindo no prato que eu como, né, cara Vamos tocar uma de vaquejada aqui, bem apaixonada E não repare não que é minha cultura bucólica, viu Embora eu curta outros grandes cantores, mas eu adoro a vaquejada, que é minha cultura Vocês me perdoem, mas cultura é uma coisa muito intrínseca, ligada à pessoa, valeu? Vamos nessa? Mineirinha me pediu Dois vestidos delicados Eu olhei pra ela e disse Deixe eu vender meu gás E o vestido já comprei Mas o boiadeiro está quebrado O meu bú está selado Foi o branco que selou Atravesso o rio anado Só não deixo o meu amor Mineirinha, vou-me embora E vou falar Com meu amor Se um lado tem batuque De um outro lado também tem Atravesso o rio anado Só afim de ver meu bem Mineirinha, vou-me embora Na outra semana que vem Tira as pedras no caminho Mande varrer a estrada Mande varrer a estrada Deixe tudo bem limpinho Sereno na madrugada Mineirinha, vou-me embora E vou vender Minha boiada Valeu, Mineirinha Vou fazer a parte mais triste que tem Vender minha boiada Só para lhe dar um vestido Me dá uma chance, Mineirinha Eu te amo, meu amor Gatinha